Quem quiser enviar sugestões sobre segurança de barragens pode participar de uma consulta pública da Agência Nacional de Águas. O repórter Ricardo Carandina traz pra gente os detalhes ao vivo. Carandina, boa noite. Olá Renata, boa noite. Boa noite a todos. Essa audiência pública vai receber contribuições para o Plano de Ações de Emergência, que já tem um texto base na internet no site da ANA, que é o www.ana.gov.br. Quem vai conversar com a gente sobre este assunto é Alexandre Anderaus, especialista em recursos hídricos da Agência Nacional de Águas. Alexandre, primeiro, o que é o Plano de Ações de Emergência? Boa noite. Boa noite. O Plano de Ação de Emergências é um plano que faz parte do Plano de Segurança da Barragem, no qual o empreendedor desenvolve ações para serem executadas nos momentos de emergência, nas horas de acidente. Então, são ações pré-programadas que o empreendedor vai ter que executar em casos de acidente iminente. Como é que é feito hoje, quer dizer, como é que é feito o controle de emergências hoje? Então, hoje, no caso da Agência Nacional de Águas, nós temos um protocolo de emergência, no qual a defesa civil faz parte desse protocolo. Então, mas a grande mudança com esse Plano de Ação de Emergências é que vai criar para o empreendedor obrigações que até então ele não tinha. E é importante dizer que são os empreendedores de barragens reguladas pela ANA, que são aquelas barragens de usos múltiplos em rios de domínio da União, e as barragens que tiverem dano potencial alto que serão obrigadas a elaborar esse plano. Empreendedor é a pessoa que constrói a barragem, é isso? Não necessariamente, é a pessoa que opera a barragem, não necessariamente a pessoa que constrói. O operador da barragem é quem está lá no dia a dia, desenvolvendo as ações do plano de ação, de manutenção, operando, fazendo, tomando todos os cuidados necessários para que a barragem fique sã. Você falava agora há pouco sobre danos potenciais. Quais são os danos que podem acontecer? Quais são os problemas que podem ocorrer em uma barragem? Bom, com o rompimento de uma barragem, os danos podem acontecer, vários danos materiais e danos à vida das pessoas, daquelas comunidades que vivem ajusante, no vale ajusante da barragem. Então, o ideal é que, no momento de crise, essas populações sejam avisadas com antecedência necessária e de modo que a defesa civil e as autoridades competentes possam tomar as ações necessárias para minimizar ou até mesmo eliminar o perigo, o risco à vida daquela população. Tá bem, então. E que, bom, todo mundo pode participar da audiência? Exatamente. Todos estão convidados a participar. É muito importante que essas contribuições vão aperfeiçoar a minuta de resolução elaborada pela Ana e esperamos várias contribuições e todas serão respondidas. Vale dizer que a audiência pública vai até dia 15 de março. Só complementando, obrigado, Alexandre. Só complementando, essa audiência pública vai até o dia 15 de março e as pessoas podem enviar contribuições pela internet no site audienciapublicatudojunto.ana.gov.br sem o www.